Eu adoro, eu adoro, me sinto assim, não pido. Oi, boa tarde. Oi, Mônica. Oi, Carilho. Oi, Carilho. Oi, Carilho. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Andresa. Oi, Carilho. Oi, Carilho. Oi, Carilho. Fala, Marudia. Fala, Carilho. Oi, Maruquinha. Oi, Carilho. Oi, Carilho. Oi, Marisa, lindana. Oi, Marisa. Fala, Matheus. Marisa, que bom ter você aqui, amor. Oi, João. Fala, Carol. Fala, Matheus. Essa aqui chama a Camila, a Mônica, a Tainá. Oi, Tamiris. Oi, Tamiris. já vem. Oi, tá bom, amor. Oi, tá bom, amor. Boa, não é, lindão? Tudo bem com você? Essa aqui é a Francine. Quem mais tem? A Tainá, essa bonitona aqui. Marcinha linda. Romeuzão. Gigi. Você conhece aqui? Olha o Pedro Henrique. Pedro Henrique é um cara gente boa. A Andressa, olha a Andressa aqui, ó. O Carlos. Fala, Tomás. A Marcinha. Quem mais que tem, ó? O Igor. A Mona Lisa. Olha o Carlos. Esse aqui é o Carlos. Olha o Carlos. A Silvana. Olha a Silvana aqui, ó. O Matheus. Murilo, amor, tudo bem? Quem mais? Quem mais? Magno Souza tá sentado, tá deitado, cabra, né? Eu tô vendo o teto dele, só pode tá deitado. Oh, meu Deus. Tá em pé. Ó o Carlos. Oi, meu amor. Olha o Romeu aqui, ó. Olha aqui, Greg, ó. Oi, Dani. O Murilo. Tudo bem com você, amor? O Bruno. O Dani Coen, ó. O Dani, você conhece aqui, ó. Carlão. Tudo bem com você aí? Oi, Pati. Oi, Porta Nomeado. Quem mais? Martinho, o Joe. Tem uma rapaziada, tá vendo? Como tem gente pra caramba aqui, ó. Não, guarda esse umbigo aí que ninguém merece. Fecha isso aí, vai. Aqui. Vamos lá. Não, pode mexer. Ó, o Victor. Gente, olha, eu tô vendo aqui, ó. Todo mundo tá vendo. Hoje a Tamires tá com uma maquiagem meio distinta, hein, Tamires? Fazer esse batom, ó. Olha, Tamires. Azul, olha. Peraí que tô caçando pra olhar, Ruiz. Fiquei curioso. Eu também quero ver. A Tamires me chamou atenção aqui, ó. Falei, nossa, uma cor nova ali, meio rocheada azulada. Não sei, não tô vendo. Azul, azul. Ai, que maravilhosa. Ah, azul. A Tamires era maravilhosa. Essa cor primária aí no rosto dela, olha que incrível. Olha que gata. Olha lá, olha lá. Não, põe a camiseta direito, rapaziada. É frio na nuca. Não, tá frio na nuca, nada. Hoje é cores, né, Tamires? Esse já tá com color. Ai, esse dito ninguém merece. É isso mesmo. Eu também coloquei um batom. Eu gosto muito de batom. Eu sei, você e a Mombo sempre me ensinavam nas exposições. Elas falavam, bota um vermelho, Fabi. Bota um... Nas vernizagens lá que a gente ficava. Tamires, fala pra elas ainda, né, Fabi? Que agora, ainda que tá frio, é melhor ainda usar batom. Porque o batom, o que ele faz? Ele hidrata, né, os lábios. Então, faz muito bem pra não ficar ressecado. É isso mesmo. Tem que usar batom. Tem que usar batom, né? Mulher usa batom, né, Tamires? É isso, né? Oi, Vinícius. Que bom que você tá aqui, amor. Aê, moçada. Cadê a pá? Pá saiu? Ah, não, tá aqui. E aí, moçada, tá tudo certo? Prontos pra nossa oficina de hoje? Vi lá, todo mundo preparou, deixou o material separado. Oi, Silvana, pode falar. Enquanto ela liga o microfone. Oi, Adriano, que chegou agora. Oi, Thalitinha, linda. Que bom que vocês estão aqui. Beijo pra vocês. Podemos começar o nosso aquecimento, rapaziada? Oi, Silvana, a gente não tá te ouvindo, não. Oi? Aí, você tá falando alguma coisa? Não. Ah, achei que você tava falando, desculpa. Eu tô falando, Gabriela. Acorda, Gabriela. Acorda, Gabriela. Oxi! Oxi! Tô acordada. Rapaziada, aqui, pra esquentar, ó. Bora esquentar esse corpo, ó. Daqui a pouco a gente coloca uma música. Nossa, que a música do golfinho não dá, hein, amigo? Tem música aqui, rapaz. Aqui, ó. Daqui a pouco a gente pede uma, hein, Gabi? Puxou lá no alto aqui, ó. E veio aqui, ó. Na direita. E veio aqui na esquerda. E foi lá no alto. E veio aqui na frente. E veio aqui do lado. E veio no outro. E veio em cima. E veio embaixo. E veio do lado. E veio do outro. E veio em cima. E veio embaixo. E veio do lado. E veio do outro. Rapaziada, hoje a gente vai falar de cores. E sendo cores, vamos brincar um pouquinho. Eu quero que cada um vá buscar alguma coisa vermelha na casa. Se vira. Pode ser um lápis, pode ser um copo, pode ser um prato, pode ser um pinico, pode ser uma jarra, pode ser o que você quiser. Vermelho. 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 Achou, achou, achou. Acha lá. Estou vendo o vermelho daqui. Pega lá, olha lá. Cadê o seu vermelho? Daniel já pega logo a cadeira. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O Vitor pegou a tinta aqui, olha. Pode ser, pode ser segurar. Aqui. A mandinha, a mandinha toda vermelha. O vídeo está apagado. Ah, já. Vou levar o vídeo. Olha lá. O Gregory também pegou o pano vermelho. Andréia. Boa. Ah, você viu o Andréia lá? Andréia lá. Essa odeia eu, cara. Imagina, odeia nada. O Vini pegou. Gi, pegou o objeto vermelho? Andressa, Pedro Henrique, cadê seu objeto vermelho? Está na mão? Eu quero lá. Cadê a Tainá? Aê, boa. Está na mão. Todo mundo de vermelho na mão? Aê, rapaziada? Deixa eu ver. Cadê seu objeto vermelho? Peguei, tá linda. Boa, Magno. Boa, Magno. Boa, Gi. Boa, Gi. Pode ser um lápis, pode ser uma canetinha, pode ser um pote de tinta, pode ser uma xícara, pode ser uma blusa, pode ser um pano. Eu quero um objeto vermelho. Olha lá, Piracanjuba. Na mão do Bruno. Boa, Brunão. Boa, Carol. Olha o merchandising, rapaziada. Leite condensado, Piracanjuba. O Dani está com uma camiseta vermelha, né, Dani? A gola. Carlão, cadê seu lápis vermelho para a gente poder fazer nosso aquecimento? Quero um lápis, um objeto vermelho e qualquer. Essa bala é o que? Essa bala. Eu tenho uma cinquenta caixa dessa lá, fechadinha lá em casa. É mesmo? Boa, Carlos. Olha lá, o Carlos. Então a gente vai usar só o pincel, sem a tinta agora, Carlos. Para não correr o risco da tinta cair. Vamos lá. Olha lá. Todo mundo, a manjinha é toda vermelha. Italo está na mão. Italo está na mão. Andréia, pode deixar o microfone desligado, amor. E agora? Gabriela, cadê aquela música? Espera aí, só um pouquinho. Hoje a gente está num clima muito diferente. O meu já está dançando. Hoje é um clima. O meu já está dançando? Eu quero uma música. Olha esse clima. Eu quero uma música para a gente dançar com o nosso objeto vermelho. Vamos lá. Para entrar no clima, hein? Seu rei mandou. O objeto é azul agora. Quero azul. Continuamos? Ai, meu Deus. Quero azul. Pode ser lápis, pode ser canetinha, pode ser o que vocês quiserem. Azul, Andréia. O Vinícius pegou. Matinha também. O meu também. Como assim? Boa aí, Thalô. Quero azul. Ou a Matinha. Uma almofada da Ruiz. Ela não bota um azul. Ela já põe logo vários azuis. Olha lá. Isso, Carolina. Tainá, azul. Azul, Malu. Azul. Cadê? Eu quero uma azul. Ah, Marcinha. Que linda. Boa, Adriano. Boa, Thalita. Boa, Igor. A Andressa está com o auxílio técnico ali, que eu estou vendo os objetos caírem do céu. Boa, Amanda. Cadê Murilo? Cadê Murilo? Bora, cadê a música, Gabriela? Agora vai para o azul, Gabriela. Bora, bora, bora. Peraí. Foi, Mário. Feche esse braço, rapaziada. Feche o Matheus. De uma mão para a outra. Olha aí, cadê o outro? Não pode ficar lá. De uma mão para a outra. Direita para a esquerda. Não pode ficar lá, Marinho. Direita para a outra. Agora, se não vai para a boca, a gente conversa. Agora é mexer. De uma mão para a outra. Boa, Marinho. Boa, Marinho. Boa, Thalitinha. Trocou para o amarelo. Quem tem amarelo? Pega o amarelo rapidinho. Amarelo, rapidinho. Cadê o amarelo? Amarelo, Romeu. Amarelo, Romeu. Boa, Mamã. Boa, Murilo. Cadê o amarelo? Meu Deus, também tem assistente aqui. Boa, Vitor. Boa, Gi. Boa, amarelo. Boa, Romeu. Quero amarelo. Boa, Romeu. Gostei, Bruno. Quem pegou o pincel, está esperto, hein, seu Vinícius? Ó, amarelo. Você pegou a esponja. Muito bom, muito bom. O Bruno pegou as bananas. Daniel e Gregory estão se cavando a outra coisa. Olha. É uma loucura. Eles não fazem qualquer coisa. Vai logo de bambolê, de tatame. Não me veja com o pote de tinta. Banana. Não é? Olha lá o Bruno de banana. O ajudante já está indo buscar as próximas cores. Ele nem sai lá. Carlão, tem algum objeto amarelo aí perto de você? Não, não tem, não. Tem sim, aqui, ó. Para de... Você para de atrapalhar meu aquecimento, hein? Ih, caracelo. Eu vou te pegar, hein? Ai, como dói. O Vitor é uma comédia, eu não aguento. Cadê? Todo mundo de amarelo? Então sai o Gabriela. De uma mão para a outra, Gabriela. Vamos? Ui! Cadê o verde, rapaziada? Quero o verde! Quero o verde! Boa, João! Quero o verde, Matheus! Meu Deus, que susto! Eu não aguento, eu não aguento. Cadê? Olha lá, a Patatiane caindo nos papéis, tudo na pasta verde dela. Olha! Quem tinha visto? A Fabrício planta. Muito bom, Bruno. Está espertão. Olha lá, Matheus. Está de verde. Bom, Vinícius. Burilo, cadê seu verde? João está de verde também. Cadê? Vou arrumar. Toca aqui, cara. Boa, Tainá. Boa, Mona Lisa. O Gregori também pegou. Mostra para ela, o Gregori. Boa aí, Igor. Olha lá. Põe ele na tela, Fran. Põe o Gregori na tela. O Gregori foi buscar o verde. Cadê você, moleque? Aqui, ó. Mostra para o verde. Aê, Gregori! Aê, 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 aê. Vamos lá, cadê? Opa! Você ouve a música? Não, continua, vai continuar. Pode o que? Pode o que? Aê! Boa, João Boa, Bruno Põe, põe qual você quiser Dessa sorte e bora dançar Pode ser o verde, pode ser o amarelo Boa, Dani Bora, Dani Bora, Dani Bora, Camão Boa, Dani Olha, tem um copo do seu pão Bora, Carol Bora, Pedrão Cadê seu amarelo? Bora, Andréia Mateus, cadê seu pão? Bora, Magno Bora, Caminho Bora, Caminho Bora, Magno Olá, rapaziada Hoje a gente vai falar muito, muito, muito de cores e da mistura delas Com o Dani e com a Gabriela Aproveitem e lêem Dia 3 de julho Nossa festa junina, hein? Arrasa Mandaremos no grupo, vai ser lindo de morrer Enquanto isso é oficina na vida real Bora, Gabriela Vem dando Bora Moçada Hoje, como a Pathy falou, nós vamos falar sobre as cores Né? E aí, gente, tem que fazer muita experimentação com as cores Pra gente começar Agora a gente pode sentar, deixar os objetos aí no cantinho Mandinha tá ali dançando Bora, Mandinha Vamos sentar Bora, Magno Que tá em pé também Pode sentar Tá tomando banho aí, Romeu? Ah, Romeu Isso Aí, pessoal Peraí, quem tá com o microfone ligado? É, tô tentando achar também, não estou achando Beleza, Pathy E aí, moçada Hoje, nós vamos falar sobre as cores E aí, vocês repararam aí nesses objetos que vocês pegaram? Quais cores que são? A gente pegou quatro cores, né? Mas tem três cores aí que são cores muito especiais Vamos falar aí pra mim Que cores que vocês pegaram os objetos? Eu peguei azul, vermelho, amarelo, verde Vermelho e amarelo Boa E azul que nós vamos trabalhar Pode falar, Romeu E amarelo Amarelo Isso, Matheus Muito bem E aí, hoje O verde, o amarelo e o amarelo É o verde, o azul, vermelho e amarelo Boa, Carol E aí, pra começar, nós vamos falar sobre as cores primárias O que é isso, gente? Cor primária Que são as cores O azul O amarelo E o vermelho Então, hoje a gente vai trabalhar com essas três cores Que são as cores primárias E a partir dela, depois a gente vai criar outras cores Isso, Mônica Por que essas cores são primárias, gente? Porque, assim Essas cores aqui Elas não conseguem ser Pra dar o azul Não existe uma mistura Então, por isso que ela é uma cor primária Porque não tem como misturar outra cor pra dar azul Só tem como fazer o azul Assim, purinho A gente acha ele desse jeito Azul, o amarelo e o vermelho Então, a partir dessas cores Que a gente consegue encontrar outras cores Então, essas são as cores primárias E aí, lembra lá no material que eu pedi pra vocês Pra vocês pegarem as tintas dessas cores? Vocês têm aí? Estão aí? Então, agora a gente vai lá Quem não pegou o material É a hora da gente buscar o material Tá? Eu vou relembrar Isso, João Eu vou relembrar aqui o material O Gabriel, eu peguei aqui também, tá? Se você tiver possibilidade de ajuda Eu vou estar contigo aqui Beleza, Fabi Tá jóia, obrigada Então, a gente vai pegar a tinta, ó Vermelho O amarelo e o azul Meu azul já tá aqui no postinho Já Tá? Todo mundo pegou? Boa, Caião Eu tô vendo aqui Você tem azul aí, Vini? É o velho? Ah, tá ali do ladinho Ótimo Então, a gente vai usar o verde Deixa o verde de lado isso A gente vai usar essas três cores Isso, Moniquinha Todo mundo já tá aí com o material? Ó, vai precisar de pincel Ótimo Onde eu... Ótimo Folha Aí a Mônica tá mostrando lá Maravilhosa Isso aí, Mônica Folha Pincel Um pratinho pra gente colocar Deixa eu mostrar aqui Depois as nossas tintas, ó Também isso Pode ser um potinho Um pratinho de tapoé Essas coisas pra fechar E vamos lembrar, né, Gabi? Que os responsáveis que quiserem participar do ladinho Ok, né? Mas o legal é que cada participante faça o seu Porque não existe o errado A não ser, claro, que haja necessidade motora Aí os responsáveis fiquem à vontade, tá bom? Oi, Silvana Ótimo Onde eu tô, não dá pra usar tinta Eu vou usar lápis de cor ou giz de cera Maravilhosa Gabriela Oi, André Ótimo, desculpa falar pra vocês aí O Victor só inventa coisa que eu não gosto dele Que não sei o quê Passa uma vergonha, viu? Fica tranquila Mas ele tá zoando, André Ele tá zoando Ele tá brincando O Victor é brincalhão Isso, não, viu? André, você pegou as tintas pra gente fazer atividade? Eu não tô te ouvindo Ela já tá com a mochila Oi, Silvana Qual azul que é pra usar? Esse, claro? Ou esse outro aqui? Bom dia Oi, caião Lindão Pode ser o mais escuro, Sil Será que a Sil tá com aquele lápis aquarelado? Ah, é mesmo Silvana Você tem o lápis aquarelável? É? Você tem o lápis aquarelável? O lápis que tem o... O lápis? Acho que tá na caixinha É É Pega aquele lápis de cor Fica melhor pra gente fazer atividade na hora de misturar Pega aquele lápis de cor lá E aí todo mundo também pega um pouquinho, um copo com a água Isso, Silvana Isso, Silvana Silvana, é aquele? Eu postei a caixinha aqui Mas é aquele lápis de cor Enfim, é do lado do lápis de cor? Ops Acho que ela... Achou aí, Sil? O lápis aquarelável? Que daí eu tô com os meus aqui A gente pode ir auxiliando, Gabi Ela faz as misturas Tá? Tá bom É o meu lugar Eu acho que esse daqui não é Ah, então... Boa, Romeu Esse daí tem o pincel dentro, Sil? Ah lá, o Romeu pegou Romeu, você tem tinta, não tem? Tem, ó, ele com o pincel na mão Ele mostrou as tintas Ah, então tá Quem tiver... Ah, então ótimo Quem tiver tinta, pessoal Nós vamos fazer com a tinta Quem não tiver tinta Pode ser lápis de cor Ou giz de cera E aí tem algumas pessoas Que também tem o lápis aquarelável E aí também pode ser Tudo bem? Então bora lá, hein, gente? O que eu tava... Como eu estava falando Sobre as cores primárias Né? Que a partir delas Que nós vamos criar outras cores Então Nós vamos fazer assim agora, hein? Eles vão colocar Vão pegar lá o pratinho E vão colocar Essas três cores Um pouquinho dessas três cores Lá nesse pratinho Um pouquinho de vermelho Um pouquinho de azul E um pouquinho de amarelo Bora lá, Matheus Aí você espera um pouquinho Segura Pode ser esse azul mesmo, Sil Mas espera um pouquinho Pode ser lápis aquarelado Tem um azul mais escuro Mas eu não tenho aqui Aqui Aí, pronto Isso, Matheus Então vamos lá Não tem quantidade certa não Pode ir misturando, tá bom? Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui no meu Pega um pouquinho de tinta E vocês vão colocar lá no pratinho Bora, Pedrão No prato Isso, Matheus Orgulho Todo mundo colocou Tá dando certo aí, pessoal? Ô, Gabi Oi O que você tem que daria? Tem que misturar tinta? Ah Não tem Oi, não entendi, Camis Tem que misturar tinta? Não, ainda não Calma Ainda não, né, Gabi? Ainda não Calma Segura Segura Só coloca a tinta lá no pratinho Silvana, fica pra estirar Que vai dar certo Quando começar a parte do lápis Eu vou estar com o lápis e eu explico pra você E o restante acompanha a Gabi, tá bom? Fica que vai dar certo Então vai lá, só colocar assim Um pinguinho, tô sendo devido Tá vendo? Isso Muito bem, agora deixa esse pratinho Aí do lado Gabi, o que você quer que é secundária? Ah, eu vou falar daqui a pouco Eu falei primeiro só da primária Não falei essa palavra aí não Secundária, oxe Gabi, tá adiantada Tá bom, Malu? Oi, Andréia É assim? Andréia, você tem um pratinho aí? Não sei se eu sinto por quê Porque eu tô com o computador aqui E eu tenho medo que suje O computador Mas coloca do ladinho, Andréia Isso, faz com cuidado, Andréia Porque aí você pega um pratinho O pratinho é juntamente Pra não sujar Pega o pratinho Silêncio Veja só Isso, Carlos Gente, o que que esse carinho? Meu Deus Já fez a dificuldade Gabi, não estamos te ouvindo Não tô me ouvindo? Oi? Tá muito longe o som Tentar aumentar um pouquinho o Ieda O seu ou sair e entrar novamente Não, o meu não dá pra aumentar O meu já tá no último volume Tá me ouvindo? Tá Ieda Ó o Gabi, é assim, ó Isso, coloca no prato lá Isso Só coloca, gente Por favor Isso aí Não é pra misturar Não é pra fazer nada disso Só pra colocar A tinta no prato As três cores Isso, Moniquinha Boa Agora deixa o prato do lado Aqui do lado Calma, deixa aí do lado Isso E pega a folha Cada um pega uma folha Isso Deixa a folha aí E aí, pessoal O que que nós vamos fazer? Vai pegar um pouquinho do azul Vamos começar Todo mundo junto Vamos fazer junto Que aí dá tudo certo Tá bom? Então a gente vai pegar agora O azul Tá? A gente vai trabalhar com o azul Quem tá com tinta Vai pegar o pincel Vai passar lá na cor azul Ó, deixa eu mostrar aqui Vai passar lá na cor azul Você tá vendo o meu aí? Nossa, eu não tô enxergando Dá pra ver Dá pra ver? Dá pra ver, Gabi Tá dando pra ver o seu pratinho Então tá A gente vai passar aqui na cor azul E vai fazer uma bolinha Aqui no papel Ó E eu e a Silvana Que estamos de lápis aquarelado Vamos fazer uma bolinha Pintar uma bolinha Silvana De azul Assim, ó Venho aqui no azul E faço uma bolinha Só o azul, né gente? Só o azul Muito assim Só com o azul Vai no azul Pega e faz uma bolinha Lá no seu papel Bem simples Ó, Gabi Uma bolinha média Assim, né? Nem muito pequenininha Nem muito gigante Gabi, tô perdida Ó, André Vamos lá devagar Pega a cor azul A tinta azul E faz uma bolinha Lá no seu papel Ó aqui A Gabi tá fazendo Isso, Romeu Boa Faz uma bolinha Não precisa ser uma bolinha Bem pequenininha Pode ser uma bola média Assim Né? Boa, Thalita É isso mesmo Ó Tá? Fiz uma bolinha Deu aí, Malu? Deu certo, Ítalo? Matheus, por enquanto Só a tinta azul, ok? Deu Muito bom Só a azul, gente Calma Vamos devagar Com calma Tranquilidade Só a azul Matheus com o pincel na mão Só ouvindo a A instrutora Gabi Isso Todo mundo fez Isso mesmo, Carol Isso, Romeu Muito bem Boa, Silvana Não tá dando pra ouvir, Carol Ô Carol, não É Gabi 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 O que vocês estão fazendo Nesse momento? Ó Nós vamos pegar A tinta azul E fazer uma bolinha No papel Com a tinta azul Ouviu, Ieda Meu som tá muito abafado, gente Não, tá normal Eu acho que pode ser aí Algum problema no aparelho mesmo Vou mandar um WhatsApp pra ela, Gabi Fica Pode continuar aí Tá, Jo É pra fazer Uma É Pada 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 Às vezes eu falo muito alto Isso, Amanda Faz uma bolinha aí Muito bem Ô, Gabi Não dá pra ver Aí, pronto Agora a gente vai limpar esse pincel, hein, pessoal Isso, Silvana Muito simples Agora nós vamos limpar esse pincel, tá, gente? Porque a gente vai pegar outra cor Então pra não misturar Pra não sujar a tinta Então a gente vai pegar Colocar na água É Tá Coloca aí na água Eu vou ver se tá mais Eu sabia Tá ótimo, Silvana Tá ótimo Pra começar tá bom Só que agora Você tem um pincelzinho Um pinguinho de água Pra você aquarelar ele Ou você vai deixar assim Sequinho mesmo? Você pode obter Eu não vou usar tinta Eu vou usar só lápis de cor Tá Mas é que esse lápis de cor Que você tá Ele é aquarela Se você quiser Como você tá sem tinta Se você quiser colocar um pinguinho de água Na ponta do Não Eu não vou usar tinta, não Tá? Ah, vai ficar seco mesmo, né? Então vamos fazer seco Tá bom Tá Gabi, deixa eu só perguntar uma coisa É pra fazer uma bolinha Porque o Matheus não tá te ouvindo Não tá ouvindo ninguém É pra fazer uma bolinha na cor azul? Isso Isso, isso Sim Faz uma bolinha assim Tipo assim, ó E aí quem já fez Pega e limpa o pincel Limparam aí o pincel, moçada? É Isso Muito bom, muito bom E aí agora Nós vamos fazer uma bolinha Com o vermelho Tudo bem? Agora peguem o vermelho Cadê aquilo? Pegar o vermelho Em cima do azul ou separado? Não, não Do lado Vai fazer do lado Uma bolinha vermelha Do lado Em cima não Por favor Ó Muito assim Olha lá como a Fabi tá fazendo ali Ó, Gabi Do lado Eu vou fazer uma bolinha vermelha Tá vendo aí? Tá, agora a gente vai ter uma bolinha vermelha e uma bolinha azul Tá tudo bem aí, Caio? Assim, ó Agora eu te vi Muito simples Isso, Amanda Boa, Ítalo Boa, Vinícius E aí, Joãozinho? Tá dando certo, Joãozinho? Boa, Amandinha Boa, Igor Boa, Thalita Deu certo aí, Andréia? Isso, Carol Ela pode ser Ah, Andréia Ah, que eu ver Esse é o vermelho, Andréia? Boa, Carlão Eu não tô te ouvindo Isso, Carlão Boa, Romeu Boa, Andréia Esse vermelho aí, Andréia Vai tá parecendo outra cor Boa, Gi Parece ser um alaranjado, né? É É, marronzado Isso, Tamires Boa, Tainá Isso Isso mesmo, Tamires Deixa eu ver aqui Agora a gente vai fazer com vermelho Ieda Uma bolinha vermelha Vai ficar assim, ó Boa aí, Igor Lindão, saudade de você, Igor E aí, moçada Isso, Moniquinha Vai terminando Mostra aqui só pra gente ver Tudo bem aí, Pedrão Isso, Andresa Isso, Adriano Deixa eu ver, Thalita aí Boa, Thalita Caião Tá dando certo aí, Igor? Boa, Marcinha Isso, Bruno É isso mesmo, Silvana Eu já fiz aqui de lápis também De cor E do Igor Tá dando certo, Igor? Fez as bolinhas aí? Tá dando certo Aê Muito bom E você, Bruna E aí, Caião Tá dando certo, Caião? É isso, Amandinha Mostra de alguém aí pra me ver Como que tá Assim Então, agora a gente vai fazer uma bolinha vermelha Isso, Silvana Agora, agora Isso, Caião Boa Muito bem, moçada Muito bem Arrasou Agora nós vamos usar a outra cor que está faltando Qual cor que é? Amarela A Fabi mostrando Isso, a amarela Então, a gente vai pegar agora E vai fazer uma bolinha amarela do lado Muito bem Muito simples Peraí Pegou o amarelo Limpou o pincel de novo, né, Gabi? Ai, a Gabi esqueceu de limpar o pincel É o limpa-limpa de pincel Não esquece de limpar o pincel Cadê você, Malu? Desculpa Limpa o pincel antes de pegar o amarelo, hein Senão vai misturar, vai sujar a cor É, você viu a A Amandinha tá com um paninho ali Só Isso Na limpeza Cadê a Malu? Tá fazendo, Malu? Faz uma bolinha É você que tá fazendo, Maluzinha Cadê seu pincel? Eu vi que você tá de luva aí Cadê o pincel? Você é ligeira Eu sei que você é rápida Bora fazer Por isso é importante colocar pouquinha tinta, né, Gabi? Porque aí na hora de limpar fica mais fácil também, né? Isso Fala, Maluzinha Fala, você tá fazendo Eu tô fazendo A minha mãe comprou um pincel hoje Tá bom Então tá fazendo É isso que eu queria saber Só queria ver se é o seu desenho Tá lindo, viu? Obrigado Imagina, amor Isso, Ítalo E é isso, Carol Isso, Romeu E vão ficar três cores, né? Que você fica te aceitando Suas bolonas aqui Olha o da Gabi Arrasou, né, gente? Ela ficou com a metida Ela fez delícia Essas bolinhas aqui eu já tinha feito antes, gente Engana não Você que engana bolo Eu já tinha feito essas bolinhas antes aqui, tá? Isso, Gi É porque a gente achou que você tava humilhando a gente, Gabi Não, gente Aqui, ó Olha as minhas bolinhas pititicas aqui, ó Tá bom? Vou mostrar Foi só pra mostrar Pra ficar grandão Pra vocês verem Isso, ó As três cores Só isso, Silvio Boa, Tamir Boa, Romeu Boa, Dani Ai, que bonito, gente Boa, Mônica Boa, Vini Isso, gente Deixa eu ver o seu mandinho Aê, maravilhosa Deu certo, Andréia? E o Brunão? Olha a minha André e seu vermelho Boa, Magno Eu tô brincada com ele Mas tá certinho Isso aí Muito bem, moçada Ó E aí, antes da gente continuar Calma aí Antes da gente continuar Eu queria conversar um pouquinho com vocês Sobre essas três cores E aí eu quero que vocês falem bastante Então vamos lá Vamos conversar primeiro com a cor que a gente pintou primeiro Que foi o azul Gente, que sensação que o azul passa pra vocês Quando a gente fala em azul Quando a gente vê azul O que vocês lembram de azul? Esperança O mar A tua esperança O que mais? Natureza Natureza O azul te lembra a natureza, Monequinha? Felicidade Felicidade Um troco, né? O mar O céu O mar O céu Verdade Pureza Amado O que mais? Quem te lembra o azul, Gil? O céu Quem me lembra o azul? A frente da Felicidade Isso aqui é o que, João? Ele falou ondas? Ondas Tudo Ondas do mar, né? Só um minutinho, Silvana A gente já vê o seu, amor Ondas Não, mas vamos falar do azul primeiro Vamos falar do azul A gente tá falando do azul Do azul a gente falou em mar Natureza Monalisa falou céu Céu, Monalisa Azul É céu, é céu Céu, Monalisa certinho Céu, é cícara Câmera Ó, levanta a mão assim Que eu vou chamando Pra falar Oi, Igor Fala, Igor Fala, Igor Fala, nuvem O céu Igor só dá risada Bonitinho A nuvem O céu Fala, Caio Fala É o que eu faço O pássaro, o Pedro falou É Caio, Caio O que que te lembra o azul Quando a gente fala do azul Quando a gente fala do azul Cadê? Cadê? Que que é? Céu Céu Isso aí Boa, Caio Isso aí O Pedro falou o pássaro Fala, Silvana Esse lápis aquarelado amarelo Ele é muito apagado Aí eu passei os dias de cícara por cima Tá ótimo Tá ótimo Ficou ótimo Ficou ótimo É Tá, Joia Tranquilo Agora a gente tá falando do azul Sil O que que te lembra o azul? O que que te lembra o azul? O azul O céu Boa Boa Oi, Camila Camila chegou agora Tudo bem, Camila? Tudo Tudo bem Tudo bem Gel É Gel Mar E jó Só Camila Como você chegou agora Deixa eu te pedir pra você fazer uma coisa Que seus colegas já fizeram Ó Você tá com a tinta aí? Tô Então você vai fazer três bolinhas Ó Uma bolinha azul Uma bolinha vermelha E uma bolinha amarela Só que você vai colocar as tintas num pratinho Ó Porque depois a gente vai misturar Tá bom? Então enquanto a gente vai falando das cores Vai fazendo isso Pra depois a gente continuar a atividade Tá bom? Tá bom Então vamos lá Ó Agora vamos falar dessa cor aqui Ó Vermelha Quando vocês veem o vermelho Ou quando a gente fala de vermelho Que que... Coração Amor É Gabi, vamos falar Tá, Chela, Lilo O Murilo ainda não falou com a gente? O que mais? Cadê o Murilo? Vem, Murilo Falou Falou Sangue É Sangue Fala, Andresa Cadê o Murilo? Falou E o sangue? Falou 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 Isso, Carlos E o vermelho? Quando a gente fala em vermelho O que que te lembra, Vinícius? A Gabi tá falando Vamos ver o que que o Viní vai falar Liga o microfone, Vinícius E depois com o João O que que te lembra o vermelho? Sol Ele falou sol 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 Verdade Que legal O verão ele fica vermelhão, né? Fala, João Coração Paixão É O amor E coração E nião Amor Coração E a Thaís, gente Ela é nova aqui com a gente É um prazer ter você, Thaís Linda Só que eu quero ver sua carinha Que eu só tô vendo sua testa Dá um oi pra mim, Thaís Oi, Thaís Oi, Thaís Thaís tá tímida Daqui a pouquinho Gabi Gabi Oi, André Paca-me-dita 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 Oi, Álvaro Que bom que você tá aqui, amor Oi, Álvaro Oi, Álvaro Oi, Álvaro Oi, Álvaro Oi, Álvaro Vem te falar pra gente O que o vermelho representa pra você, Álvaro? O que que a cor vermelha lembra você? Que coisas? O vermelho Bolinha vermelha Bolinha vermelha? Já Muito bom Muito bom Muito bom, Álvaro Muito bem Fala, Andresa Gabi O vermelho O cor do Maçã Vermelho Maçã Maçã é vermelha Maçã é vermelha Tudo bem O Murilo tá com o áudio ligado Você consegue ouvir a gente, Murilão? Tá perfeito O que que te lembra o vermelho, Murilo? É esse aí Pode falar O que? Chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho Boa É verdade Muito legal Arrasou Fala, Tainá Vermelho Vergonha Ai, Boa Vergonha 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 Muito bom Quando a gente fica com vergonha, a gente fica vermelho As bochechas, né? Isso aí A Gisele tá com a mão levantada Vai lá, Gi Depois a gente Outras pessoas falam também Fala, Gi Coração vermelho Isso Boa, Gi E agora vamos passar pra outra cor, ó O amarelo O que que o amarelo lembra pra vocês? Carlão Carlão quer responder? Não ouvi sua voz ainda, Carlão É E aí, gente? O amarelo Só o do não Oi Muito Margaridas Também misturou tudo aqui, é o Romero? Um de cada vez, gente A gente não consegue ouvir Fala um de cada vez Levanta a mão Que a gente vai chamando Senão a gente não consegue ouvir Tá? Vamos lá, ó Vai, João Fala Pode falar É só Muito sol Que a gente vai no mar No sol Muito 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 Gózinho Muito sol Lembra até a praia, João O amarelo Romeuzão Está falando Pode falar É Azul 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 Estou bonito O amarelo O que que é o amarelão? Romeu O que que te lembra amarelo, Romeu? Marguerita Margarida? Margarida? É? Tá com a cara de margarida? Só com a cara de margarida Tá bom Tá bom E o Carlos, o que que te lembra, Carlão, o amarelo? O Bruno não ia falar pra gente o que que ele lembrava o amarelo. Quem? O Bruno, só que eu acho que ele travou, né? É, parece que ele travou aqui. Olha lá o Carlão falando. O que que te lembra a cor amarela, Carlos? Sol! Flor! Muito bom! Sol, Gabi! Sol, sol, sol! Ô, Gabi! Fala, Tamires! É, rirassol, atenção... Atenção, boa, Tamires! Amarelo lembra a atenção, é verdade? Muito bom, hein, Tamires? Arrançou! Fala, Andresa! Uau! Ele é baú só e amizade! Amizade! Sabe quem tá muito quietinho, Gabi? O Dani! É mesmo, Dani! Cadê você? Dani, amor! Liga o seu microfone e fala com a gente um pouco. Ainda não falou, né? Teve gente que já falou. É, bastante. Adriano não falou. Cadê o Dani? Dani... Tá ligando o microfone. Ah, ótimo. É. Cadê você, Daniel? Ah, tem uma pessoa também que ainda não falou, que eu vou perguntar pra ela. Dona Marcinha. Não ouvi Marcinha falar. Verdade, né? Eu não falei ainda. Então fala, Magnão. Isso aqui, eu vou deixar assim. Esse, a cor amarela, que significado, a bandeira brasileira. Ah, boa! Boa, Magno! Arrançando! Muito bem! E o Dani? E o Dani? Fala, Dani! Eu acho que o amarelo, em veneiro e azul, é, tem bastante cores. E o que que o amarelo lembra você? Quando você vê a cor amarela, assim, onde que tem amarelo? O que que o amarelo passa pra... Os faróis. Os faróis. Os faróis. Boa! Boa, Dani! Ó, vai ter mais cores, depois vocês falam mais, pode ser? Se não, vocês não vão ficar aqui o maior tempão. Vamos pra próxima etapa? Bora! Tudo bem? Tudo bem, Maluzinha? Daqui a pouco você fala mais. A gente vai passar pra próxima etapa. E aí, depois a gente continua o nosso bate-papo, tá? Hoje é assim, a gente conversa e pratica. A gente conversa e pratica. Tudo bem? Então agora a gente vai pra nossa segunda etapa, ó. Pois é, fizemos as três bolinhas, né? Dessas cores. E agora, pessoal, lembra que eu falei das cores primárias, que são essas três cores? Aí a Malu me perguntou assim, o que que é secundário, Gabi? Eu nem falei disso. E aí agora eu vou falar, o que que são as cores secundárias? São as cores que vão aparecer dessa mistura de cores. Então, por exemplo, não é pra fazer nada, hein, gente? Calma aí, que eu vou falar primeiro. Ó, quando a gente mistura o amarelo e o azul, vai surgir uma outra cor. Aí esta cor é uma cor secundária. Que é uma cor que vai surgir dessa combinação de duas cores. Então, quando a gente junta o amarelo e o vermelho, dá uma outra cor. Quando a gente junta o azul e o vermelho, dá uma outra cor. E o amarelo e o azul, dá uma outra cor. Então, agora a gente vai saber quais cores são essas, tá? Então, a gente tem que fazer também com muita calma e muita tranquilidade. Então, vamos fazer junto, tá? Então, eu vou pedir pra vocês agora, pegarem aquele pratinho onde estavam as cores, lá de tinta. Limpa o pincel aí, deixa o pincel limpinho. Boa, Bruno! E aí, a gente vai começar pelas cores. Amarelo e pela cor vermelha. Então, vocês vão colocar... Aí já tem lá no pratinho, né? Amarelo e vermelho. E aí, vocês vão pegar um pouquinho do amarelo, um pouquinho do vermelho, vai colocar lá, a Fabi mostrando pra vocês, ó. Vai colocar um pouquinho do amarelo, um pouquinho do vermelho aí nesse pratinho e vai misturar. Misturar. E aí vai surgir uma cor. Vamos ver que cor é essa que vai aparecer aí, hein? Então, vai lá. Pega um pouquinho da tinta vermelha, um pouquinho da tinta amarela e mistura aí no seu pratinho. E vai surgir uma nova cor. Deixa eu ver. Ah! Laranha! Laranja! E aí, deu laranja aí, gente? Apareceu laranja aí? Aqui deu, Gabi. Aí! Quem tá com lápis de cor... Vamos ver aqui, ó. Quem tá com lápis de cor... Dá também. Vai pegar. A Silvana tem o giz de cera também, talvez seja melhor. A Monalisa, você tá com lápis, né, Monalisa? A Monalisa também, né? Sim! Vamos lá. O Andréia! Você tá com o microfone desligado. Isso! Aí a gente vai pegar essa cor, ó, que misturou, e vai fazer uma bolinha lá no papel. Deixa eu mostrar aqui. Ó, vai fazer uma bolinha aqui, ó. Matheus, amor, você tá sem pincel? Bora fazer a mistura? Ai, eu quero... Agora você vai fazer a mistura. Amarelo com o quê que ela mandou? Vermelho. Amarelo e vermelho. Ô, Gabi, de lápis de cor eu vou sobrepor, né? Eu passo a bolinha amarela. Eu não tô te ouvindo. Agora, Matheus, a gente vai misturar o vermelho com o amarelo. Vai misturar o vermelho e o amarelo, Matheus. Tá vendo como a Fabi tá fazendo ali? Quem tá de lápis de cor, ó, vai ter que colocar em cima. Tá vendo, Monalisa? Olha lá, a Fabi tá fazendo, ó. Primeiro você faz a bolinha amarela. Amarela. Passa daqui e depois vem e joga o lápis vermelho em cima. Isso. E se quiser, depois pode fazer assim com o dedo, ó. Dá uma... Misturar aqui. Tá vendo, Silvana? É Tatiana! Oi, amor. É bom vermelho? Vermelho e amarelo junto, misturar. E vai misturar as duas cores e vai fazer uma bolinha dessa nova cor que vai surgir, ó. Ah, então tinha que fazer, acho que uma amarela separada, Camila. Não, não, junta no pratinho, Cássia. No pratinho, ó. Pega um pouquinho da tinta amarela, coloca no seu pratinho. Pega um pouquinho da tinta vermelha, coloca no pratinho e mistura. Isso. Boa, Adriano. Boa, Mônica. E vai surgir o laranja. Boa, Romeuzão. Boa, Monalisa. Gabi, quem tá de lápis de cor, como eu fiz aqui, ó, ele vai ficar... O laranja vai surgir entre... Vai ter uns tons, ó. Não sei se dá pra ver. Tá dando. Aqui, ó. Olha lá o laranja. Fica o laranja no meio do vermelho e amarelo, mas o vermelho e o amarelo não some totalmente, mas o laranja você percebe no meio, ó. Isso. Pra quem tá em lápis de cor, aí. Deu certo, Sil? Isso. Você fez, né, Sil? Isso mesmo. Aí, Silvana, isso mesmo. Muito bem. Isso, Gi. Deu certo, Moniquinha? Boa, Matheus. Entendeu? Isso, Carol. Pedrão, você não tá fazendo, amor? Tá tudo bem aí? Isso, Mônica. Cadê o do Bruno? Ali. Cadê o laranja? Boa, Brunão. Isso. Pedrão, você tá ouvindo a gente, Pedrão? Deu certo, Thalita? Isso. Ah, deu certo? Mostra aí, gente. Deixa eu ver, Matheus. Chega um pouquinho pro lado. Matheus, chega um pouquinho pro lado. Aí, deu certo. Deu, boa, Matheus. Isso, Álvaro. Muito bem. Deu certo, Magno? Tá aí, Magno. Tá aí, Magno. Tá aqui do Magno. Tudo bem aí? Isso, Ítalo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. A Mandinha. A gente pôs muito vermelho, né, Mandinha? Mandinha gosta muito de vermelho. Ama. Falou em vermelho. E aí, o seu, o laranja, tá mais avermelhado, né? A gente tem que pôr um pouquinho de amarelo, Amandinha. Nessa tinta aí. Pra ela ficar um pouquinho mais laranja. Boa, Dani. E isso, Carlos. O Carlos fez várias bolinhas. Laranja. E isso, Ítalo. De uma coleção de laranja. É. Muito bem, Igor. Deu certo, Andresa? O laranja? Boa, Caio. Boa, Monalisa. É. E aí, gente, a gente fala, né, que é uma alquimia, assim. Se a gente coloca muito amarelo, muito, né, muito vermelho, vai acabar predominando a cor que você colocar mais. Então, é legal colocar um pouquinho de um pouquinho da outra, pra ficar bem misturadinho, pra dar essa nova cor. Senão, vai sempre puxar pro tom da cor que você colocaria mais tinta. E isso, Caio, muito bem. Maravilhoso, Caio. Tá dando certo, Pedrão? Pedrão, não me responde, Pedrão. Pedro, ah lá, deu certo. Aê. Muito bem. E o Adriano, que tá quietinho? Agora, nós vamos fazer uma nova mistura, gente. Preparados? Bora. Mesmo pra... Limpa o pincel. Antes que eu esqueça. Limpa o pincel aí. Listo. E aí, agora, nós vamos... Eu não tenho chão, não. Quem não tem pincel, não tem problema. Tá fazendo com lápis, né? Lápis de cor. Não tem problema. Eu não tenho, não. Porque eu deixei. Tá bom, amor. Você tá fazendo com lápis de cor, né, Monalisa? Faz com lápis de cor. Monalisa, eu também vou fazer de lápis de cor. Daí a gente faz junto, tá bom? Eu já... Eu vou saber. Ó. Ó. Tá certinho, sim. Eu tô dando certinho. Já não saiu o Gabi. Tá certinho, Sil. Agora, nós vamos misturar o amarelo e o azul. Combinado? Então, coloca aí um pouquinho no seu pratinho de amarelo, um pouquinho de azul e mistura. Ó, mistura os dois. Ó, Gabi, e eu, a Monalisa e a Silvana, a gente faz uma bolinha azul, é, amarela e depois passa por cima o azul, né? Isso, porque vocês estão fazendo com lápis de cor. É, então eu vou fazer o lápis aqui, ó, pra quem tá de lápis de... Pra quem tá de lápis de... Faço a bolinha amarela, pinto ela bem pintada, bem cheia, bem... Depois, eu jogo... É azul, né, Gabi? Isso. É amarelo com azul, vamos ver. Amarelo e azul, hein, pessoal? Venho com azul. E que cor que deu aí, quando misturou? Ahá, já tá dando aqui no lápis de cor também. Não. Gabi, ficou negue. Ficou verde, Tamir. Boa, Tamir. Ficou bem. E aí, a gente vai fazer uma bolinha verde também, lá no nosso desenho. Lá nas nossas bolinhas, pega um pouquinho dessa tinta e faz uma bolinha verde. Não precisa... A bolinha não precisa ser perfeita, não é, Gabi? Não, a minha, ó. Então, quem souber fazer o pincelzinho Matheus, pode fazer sozinho, amor. Do jeito que você sabe, não tem problema, tá bom? É pra gente registrar essa cor no papel. Ah, por isso que a gente tá fazendo essas bolinhas. O meu ficou verde mais escuro. Depois eu quero ver do Álvaro. Eu quero ver do Adriano. E aí, gente, tá dando certo? Tá dando, Thalita? Tudo certo aí? Deu verde aí, Thalita? Olha do Ítalo que verde bonito que ficou. Ficou vivo. Aí, Thalita. Isso que é legal. Hoje a Fabi tava falando mais cedo. Que o legal é que vai ser assim, o verde Ítalo. O verde Thalita. Boa. Cada um com o seu verde. Isso. Mistura mais aí, Gi. Boa, Camilinha. Isso, Carol. Olha o meu. Deixa eu ver. Isso, Igor. Cadê do Magno? Não tô te vendo, Magno. Sumiu também do Magno. Mas tá no prato, Magno, é isso? Sim, exatamente. E agora faz a bolinha, Magno, no papel. Vindo. Boa, Silvana. Boa, Vinícius. Boa, Dani. Boa, Brunão. Cadê, Thayná? Isso, Moniquinha. Boa, Thayná. Olha o do Álvaro. Isso, Álvaro. Verde Álvaro. Perfeita. Olha o verde Álvaro. Deu certo, Andréia. Isso, Silvana. Tô vendo aqui. Muito bem. Muito bom, Sil. João já tá fazendo uma composição. E cadê o verde, João? Onde está o verde, Joãozinho? Tem que misturar. Você colocou um dentro e o fora, né? Agora mistura os dois. Ele saiu... Ô, Gabi. Oi. Eu passei o azul por cima, ficou verde. Ah, isso mesmo. É a nova cor, verde. Exatamente. Então, a mistura do azul e do amarelo dá o quê? Verde. Ô, Joãozinho. Joãozinho, mistura essas duas cores aí pra dar o verde. O amarelo com o azul. O Pedrão misturou. Hã? Ô, Gabi. Deu certo, Camilinha. Boa, Caio. Olha aqui, vem. Deixa eu ver. Ah. Isso. Agora a gente vai misturar o amarelo e o azul. Ela misturou o verde. Ah, não. É o outro, esse. É o azul. É o azul. Sempre limpando, ó. Tá limpo, Mar. Você vai misturar. Boa, Álvaro. Deu pra ver o seu, amor. Nossa, vem, nossa. Deixa eu ver, Álvaro. E a Samandinha. Lindo. Muito bem. Do Adriano também. Tome. E o Murilo? Tá dando certo aí, Murilo? Aqui, ó. Deixa eu ver, Murilão. Coloca um pouquinho mais pra frente pra gente ver. Vamos lá ver. Um pouquinho. Boa. Um pouquinho mais pra frente, Murilo. Chega assim o papel um pouco mais perto da câmera. Olha o verde do lado esquerdo ali. Tem uma luz ali, é. É. Ah, o Murilo tá fazendo com o lápis também, né, Murilo? É. Isso aí. Isso aí. Chegando. Tá dando certo. Tá dando certo, Murilo. E aí, Maluzinha, deu certo, Maluzinha? Hum, hum, hum. Olha, a Malu. Da Malu ficou um amarelo, ficou um verde mais amarelado. Tô caçando a Malu. Coloca um pouquinho de azul nesse verde aí, Malu. Não é um verde. Ela tá um verde mais puxado pra cão do azul, né, Gabi? É de mostarda. Do amarelo, quer dizer, o meu ficou... O meu ficou mais puxado pro azul. É, eu também. Mais parceiro do azul do que do amarelo. É. Esse aqui, azul com vermelho, vai dar essa cor, ó. Poxa. O meu ficou muito escuro e... Na luz, assim, nem dá pra ver, mas ficou... Aqui nem isso, não dá pra ver. Tá caprichado no azul esse seu... É pouco amarelo. Passei. Passei amarelo. Põe amarelo nisso. Vai, Camila. Tá aqui, Ana. Fala, amor. É... É ficar roxo. É ficar roxo? Qual que você misturou, Camila? É misturou roxo, azul... Vermelho. Ai, a Camila foi no próximo. Não tem problema, não. Da roxa. A Camila já contou um spoiler aqui, ó. Mas da roxa mesmo, Camila. Isso mesmo. A gente acabou de misturar agora, Camila, o azul e o amarelo. Você já misturou esse? Já. Já. Ah, então ótimo. Ah, então vamos lá pra esse passo que a Camila falou pra gente aí, hein, pessoal. Boa, Carlão. Vamos misturar o vermelho com o azul agora. Vermelho com o azul. Vermelho e azul. Isso mesmo, Carlão. E quem tá de lápis de cor, a mesma coisa. Ó, Gabi. Vermelho com o azul. Isso, Carlão. Eu tô vendo aqui várias bolinhas das cores. Isso mesmo. Agora a gente vai misturar vermelho e azul. Que cor que vai dar, hein, gente? Vermelho e azul. Ficou boa? Ficou. Ficou ótimo, Camila. Isso, Camila. Então vou pegar o vermelho, colocar um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul e misturar. Gabi. Gabi. Ô. Primeiro azul. Isso, vermelho e azul. Mistura aí os dois, ó. Igual a Gabi tá fazendo aqui, tá vendo? Magno, tudo bem aí, Magno? Tá misturando aí? E essa cor é de boa. Boa, Romeu. Ô corzinha de filhos. O meu foi rápido. Pedrão, tudo bem aí, Pedrão? Cada pessoa vai ficar de um jeito. Boa, Pedrão. E aí depois faz uma bolinha. Isso. E aí, nessa mistura, que cor que saiu dessa mistura, gente? Vermelho e azul. O meu ficou roxo, mas ficou um pouco vermelhinho. Ficou que cor, Romeu? Esse daqui, ó. O último aqui, ó. Ficou um pouco vermelhinho. Isso. Mas ela é assim mesmo, o Romeu. É assim mesmo? Não, fica roxo, né? Você falou, você colocou um pouco vermelho, né? Gabi. Um pouquinho. A gente tá meio atrasada aqui. O Pedrão quer falar com a gente. Liga o microfone aí, Pedrão. Pode falar, Pedrão. É muita gente. Então a gente vai chamando e alguns a gente perde. Liga o microfone, Pedrão. Ele só quer mostrar, só. Não tem problema. Deixa eu ver a voz dele. Mostra pra mim, Pedrão. É que aqui, ó. É azul. É que você põe ele. Aqui, aqui, é qual? Não é igual. É azul e amarelo. Azul e amarelo. Mostra. Azul, Pedrão. O perereiro, o perereiro, o perereiro, o perereiro, o perereiro, o perereiro, o perereiro. Ah, caiu. Ufa, caiu. Tamo aqui, tamo esperando. Ó, tá. Tchau. Ah, você misturou as cores, tá bom? Mas tá certo. Isso. Mas é isso mesmo, Pedrão. Ah, hoje é o dia de misturar as cores e descobrir novas cores. Então, quando a gente mistura, aparece uma outra cor, né? Uma nova cor. O cabide ficou marrom. E aí, como quiser falar, Pedrão, levanta a mão, tá bom? Deixa eu ver o seu, Tamires. O meu deu o roxo. Isso, é roxo. Boa, Magna. É roxo. É porque fica mais escuro, Tamires. E aí, parece que é marrom. Mas, na verdade, é roxo. O que que acontece? Ou já... Fabi, você quer explicar pra gente da magenta? Que é maravilhosa. Ela é a polêmica da cor magenta. Gente, tem a polêmica do magenta. Você tem ela daí, né? Tenho. Essa cor aqui seria a cor vermelho puro, que é o magenta. Que é um vermelho que, eu não sei se vocês conseguem ver, daí vou até abrir pra vocês verem. Ele parece um pink, assim, lembra um pouco até as camisetas do Yoka. Um vinho, né? É mais vinho, né? Mas é um vermelho, que chama magenta. Esse é o vermelho, que é a primeira, que é a cor primária oficial, quando criaram as... Quando fizeram as cores industrializadas. Essa cor, ela não tem como a gente conquistar ela fazendo, misturando cores. Então, ela é primeira. Ela é a primária de todas. O vermelho, com um pouquinho de amarelo nessa daqui, a gente já consegue chegar nessa cor aqui, que é esse vermelho que a gente tem no guache. Então, o que vai acontecer? O vermelho, ele já tem um pouquinho de amarelo. Quando a gente mistura com o azul, dependendo da quantidade de azul ou quantidade de vermelho, ele cai um pouco, quase pro marrom. Aí a gente fala, epa, erramos a cor? Não. É porque, na verdade, o vermelho já é uma cor primária afetiva. É a cor que a gente lembra do coração, do amor, do nosso sangue, né? Da vibração, que vocês falaram, da agitação. Agitação. Só que não é a cor que ideal, entre parênteses, seria pra ficar um roxo roxo. Pro roxo roxo, teria que ser o magenta, que é a cor primeira. Essa aqui, já tem um pinguinha, um pouquinho dessa, com um pouquinho de amarelo. E daí que vai dar essa cor mais avermelhada. Então, ela é quase uma secundária, essa vermelha. Por isso que ela não dá um roxo tão roxo. Roxo puro, né? É. Então, é por isso. Por isso que a gente confunde, acha que é marrom. Mas é roxo, tá, amiga? É, é que o vermelho, já como ele tem um pouquinho de amarelo, ele vai puxar um pouco, às vezes, dependendo da quantidade, pro tom marrom. Mas daí, vocês se preocupam. Vou fazer na alquimia, até conseguir um roxo. Joga um pouco de amarelo. Bota um pouco de... Olha o do Álvaro lá. E assim vai. Amarelo não, desculpa. Vermelho e um pouco de azul. Põe um pouco de vermelho, vai testando. Olha o Álvaro. Que aí ele vai ficar mais roxo. O Álvaro conseguiu, ó. O Álvaro conseguiu um roxo bem bonito, que eu ainda não consegui. O Álvaro, vou tentar. O roxo Álvaro, hein, Rô? O roxo Álvaro tá... Ó, o Carlinhos também, ó. A verde Álvaro, roxo Álvaro. É, o pessoal já tá... O Igor, você conseguiu um roxo aí, ó? Tem gente que tá conseguindo, tá aí? Olha lá. Olha que lindo do Igor. Ó, a Moniquinha. Vamos misturar, Brunão? Tem que ser você, amor. Pega esse pincel aí na mão. Eu tô vendo uma mão laranja mexendo pelo grupo. Caiu pro marromo. Gente, uma mão fantasma. Não tem problema, Momo, porque é o guache que deixa isso. É esse guache vermelho. Meu, Adriano. Abaixa aí, Adriano, que eu tô vendo que você tá com a mão na cabeça. Isso, isso mesmo. Isso mesmo, Adriano. Deixa eu ver da Mandinha. Ai. Isso, Mandinha. Boa. E aí, dona Marcinha? Tudo certo, meu amor? Gente, eu tô amando essas misturas. Ah, você é sensacional, né, Marcia? Você é... Eu tô roxo, meu. É, linda. Isso. Ô, Gabi. Eu tô vendo, Marcinha. Ficou ótimo, hein? Essas misturas. Só que deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Pode perguntar. Uma ex-professora minha falou que o branco também é primário. O branco e o preto. Porque o branco com o vermelho, eu experimentei com ela da rosa. E o branco com o preto da cinza. Você já tá misturando aí, mocinha? Não, não, não. Não, não. Ela fez uma experiência uma vez. Ah, tá. Quando eu era criança, eu fiz uma experiência e branco com o preto deu cinza. E branco com o vermelho deu rosa. Sim. O branco e o preto, eles entram em outra classificação, né? Que tem a ver com a luz. Cores neutras, né? Cores neutras. Ele traz opacidade. Então, tipo, ele tá vermelho. Você coloca bastante branco. Por que ele fica rosa? Porque é o tom vermelho dando uma opacidade, assim. Deixando ela mais... Aí você consegue. Mas ele não é cor primária, entendeu? O branco... Tem gente que fala que o branco é a união de todas as cores. Não é que tipo... Só que é brincadeira, viu, gente? Tem que você misturar e trazer outras cores. Só na luz, porque se a gente mistura tudo, fica um verde musgo horroroso. Tipo, não faz isso. Não faz isso, não. Uma coisa esquisita. Mas o branco e o preto ajudam, Má. Só que a gente consegue deixar. Só que eles não são primárias. Pelo assim, eu fui assim que eu entendo. Não são artistas aí, eles são neutros. Eles são neutros, né? Eu também... É que eu fiz isso na escola, ficou legal. Então não tem como fazer o rosa. Mas são misturas legais também, né? De se fazer isso. Também é legal misturar. Sim, tá lindo. Mas aí, Marcinha... Mas aí, sabe o que eu queria te falar? Que a gente também tem as terciárias, né? Então a gente também pode pegar essas cores primárias e misturar com as cores secundárias e surgir novas cores. Então é isso que era a cor. Porque você pode... De uma cor, você pode transformar em outra, né? É uma coisa de limpação. E que é isso que você fez. Você foi juntando cores e foram surgindo novas cores. Não quer dizer que só porque juntou que a cor é primária, né? Mas você pode pegar uma cor, tipo o azul e misturar o azul com o verde e vai dar uma outra cor. Se você colocar mais azul ou mais verde, a gente pode, inclusive, fazer essa experimentação. Oi, João. Entendi. Obrigada. Imagina. Oi, João. Aqui, ó. O preto com o verde. Fica lindo? Preto e verde? É. Vai ficar lindo. Verde bem escurão. Acho que vai ficar um verde bem escuro. Pode falar, Fran. Só fazer um comentário, meninas, que talvez tenha gerado essa dúvida na Marcinha, por exemplo. Porque ela falou que ela fez uma experiência que misturou branco e deu um rosa. Mas não é o tom de rosa igual o magenta que a Fabi falou agora há pouco. São tons diferentes, né? O magenta, ele é um rosa que a gente não... Se a gente misturar vermelho com branco, a gente não vai conseguir chegar nesse tom do magenta. Principalmente porque ele seria justamente a cor primária que dá origem a todas as outras. Mas quando a gente mistura o tom correto, né? O magenta com uma quantidade de amarelo, a gente chega no vermelho. Então, assim, a gente pode pensar de uma maneira bem simplificada, né? Quando a gente fala de tinta, quando a gente coloca, soma a tinta branca, ela vai clarear as cores que a gente tem. E quando a gente coloca o preto, ela vai escurecer. Até que a gente coloca uma quantidade muito, muito grande e talvez não mude a cor. Mas a gente vai sempre, assim, ou clarear ou escurecer quando a gente fala de tinta. Perfeito. Obrigada. Entendi. Gente, é muitas experiências. Eu tenho que compartilhar que eu consegui, depois de três oficinas, fazer o roxo com guache vermelho. Não, não é certo. Fabi! Desde de manhã, gente, eu tô nessa aqui, ó. Consegui um roxo com guache. Abrilho vermelho. Muito legal. Fala, Andréia. Podemos fazer outra experiência também. Peraí, Matheus. Gabi! Fala, Andréia. Podemos fazer outra experiência. Qual? Gabi! Peraí, Matheus! Podemos colocar o verde claro com o amarelo. Hum, que cor será que vai dar, hein? Não sei! Então, vamos ver. Então, espera um pouquinho que a gente já vai fazer isso. É só uma sugestão, né, Andréia? Vamos ver, vamos ver. Oi, Matheus! Fala, Matheus! Tá desligado o microfone agora. Como que faz a cor? Misturando! É que não ouvi! Você misturou as cores? Você misturou agora o vermelho com o azul? Não dá pra ouvir! Você misturou o vermelho com o azul? Vamos mostrar. É. Ó, opa, azul, gente. Eles estão no celular, eu mando um mensagem, eles não conseguem ver. Vermelho. O azul. Ah, o azul. O azul com vermelho. Ah, ela me... Boa, Fabi. Mandou bem. Era só a gente parar o que ficou pensando. Visual. Fala, Silvana. Ó, aqui ficou roxo. Isso mesmo. Vermelho com o azul dá roxo. É. E agora, gente, eu quero propor pra vocês o seguinte. Ô, Fabi. Então, oi, Tamires. Eu fiz uma experiência. Ah, fala pra mim, então, sua experiência. Eu fiz branco com preto, ficou cinza. Olha, muito bom, Tamires. Boa. E é isso que eu ia falar agora, ó. Vamos fazer uma experiência pra gente continuar a nossa atividade, tá? O que vocês vão fazer? Vocês têm essa cartela de cores aí com vocês no pratinho, né? Tem laranja, verde, roxo, amarelo, azul, vermelho. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão continuar aí no pratinho misturar outras cores. Fazer experiência. Igual a Tamires falou. Eu fiz uma experiência. Pega um pouquinho do laranja. Coloca mais um pouquinho de amarelo e vê a cor que vai surgir. E aí, vai lá naquele papel e faz uma bolinha. Então, agora é a hora de experimentar. Eu vou colocar uma música e vocês vão ter aí um tempinho pra fazer essas misturas. E aí, a cor que surgir, você faz uma bolinha lá no seu papel. Então, combinado? Gabi, e quem tem preto e branco em casa, deixa pra usar primeiro essas cores que a gente usou todo mundo igual primeiro, né? Isso, isso. Deixa o preto e o branco pra gente usar num outro momento. Já usaram um pouco? É porque tem, ainda tem um monte de coisa pra gente ver aqui nessas três, né? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, experimentar essas cores. Quem tá com lápis, coloca aí no lápis. Agora eu vou colorir mais um pouquinho de amarelo com laranja, pra ver que cor que dá. Então, agora é a hora de experimentar. Beleza, Carlão? Beleza, Murilo? Beleza, você é magno? Beleza. Então, fechou. Vai lá, então. Eu vou colocar uma música aqui. Deixa eu pôr aqui. Murilo, tá tudo bem aí, amor? Você tá sempre deitado? Cansou? Misturei, ó. Ô, Gabi. Deixa eu ver. Ô, Gabi. Ô. Peraí, deixa eu só fechar. Peraí que sim. Ô, ô. Ah, dá. Peraí, gente. Não sei. Pode mostrar, Sil. Eu misturei marrom com preto. Que cor que deu? Não, eu não sei. Ficou... Ficou mais marrom, né? Ficou mais marrom, né? Uma rosão. Ô, Sil, tenta misturar o laranja com o amarelo pra ver que cor que dá. Tenta juntar uma cor secundária com uma cor primária. Fala, João. Então, Gabi, ó. Eu fiz agora. Eu fiz branco com azul. E que cor que deu? Azul e branco. Azul e branco. Mas qual a mistura? Ficou mais pro azul ou mais pro branco? Os dois. Ah, deu um azul clarinho? João. Então, vamos fazer assim. Vamos tentar juntar, ó. Uma cor primária com uma cor secundária. Então, por exemplo, o laranja com o amarelo. O... Deixa eu ver. O vermelho. Assim, pra... Porque aí a gente vai encontrando os sobretons dessas cores. Isso, Carol. Continua a investigação. Vou colocar uma música. Sempre como a gente faz. Vou colocar uma música. Vocês vão investigar e depois vocês mostram, tá? Vamos embora. Isso, o Romeu. O Romeu tem até mostarda ali. É verdade. Bora lá, ó. Vou deixar a música tocando um pouquinho. Todo mundo aí trabalhando. Vamos lá. Experimentando. Caio, tá aí, Caião? E aí, Caio, tá aí. coronário? Abriu. É verdade. E aí, Caio. E aí, Caio. E aí, Caio. E aí, Caio. lá. Daqui a pouco a gente vê de todo mundo, tá, Romeu? Tá misturando aí, Murilo? Bora, Caião! Isso, Bruno, daqui a pouquinho a gente vai ver de todo mundo. Boa, Malu! Boa, Manjinha! Matheus, tá ouvindo a gente, amor? Matheus? Boa, Carlão! Daqui a pouquinho a gente vai ver de todo mundo. Só um minutinho, Silvana. A gente já vai ver de todo mundo, tá? Deixa o pessoal terminar a produção. E aí, moçada? Experimentaram? Acho que agora eu cheguei no roxo aqui também me deu, viu? Gabi! Oi! Oi, Andréia! Liga o microfone! Aí, ligou! Ops, fechou! Sai de novo, Andréia! Desligou, Andréia! Liga de novo! Não ligou, não ligou! O microfone tá desligado, Andréia! Aí! Ó, Gabi! Que cor é essa aí, Andréia? Amarelo, vermelho, laranja e amarelo. Misturou três cores. Que cor que deu aí? Que cor que deu? Ai, deu uma bagunça aqui. Ah, mas é isso. Cor é experimentar. Ó, eu fiz um laranja aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha feito um laranja, mas parece vermelho, mas não é vermelho aqui, né? Não, aqui tava um laranja bem fortão. Depois eu fui lá e fiz ele um pouco mais alaranjado. Murilo, quer falar, Murilo? Não. Eu poderia. Oi, Murilo. Acabou a bateria. Ah, o celular tá acabando a bateria? Tem como colocar pra carregar aí, Murilo? Pra mim o Murilo sumiu. Deixa eu ver o de vocês, pessoal. Mostra aí pra gente. Coloca aí na tela, Pedrão. Coloca aí na tela pra gente ver. Pra ficar bem bonito. Bora, Carlão. Bora, Tainá. Bora, Maluzinha. Coloca aí pra gente ver. Aqui, Tati. Vou vendo, Camila. Olha que lindo, Camila. Isso, Sil. Coloca aí na tela, gente. Olha o do Carlão. Boa, Caio. Boa, Adriano. Cadê o seu, André? Boa, Igor. Coloca aí o seu pra gente ver. Isso. Lindo, Amanda. Ó, então prepara que a gente vai tirar uma foto, gente. Espera aí. Coloca aí, Dani. Espera aí que falta a gente. Sobe, Dani. Isso é uma rosa empática. Sobe, Malu. Lindo, Romeu. Espera aí. Deixa eu colocar aqui pra gente tirar uma foto. Coloca aí, Brunão, pra gente tirar uma foto. Mona Lisa. Vem, Magno. Álvaro, mostra o seu amor. Cadê o João? Carlão, Carlão, Camila. Coloca tudo pra cima. Andréia. Coloca aí, moçada. Vamos lá, Vini. Um pouquinho mais pra cima. Isso. Encosta no peito. Vai, Carlão. Coloca o seu aí, Carlos. Andresa. Coloca aí, Carlão, pra gente tirar uma foto. Camilosca. Coloca aí, amor, o seu, pra gente tirar foto. Carlão fez vários. Aí, segura aí, galera, pra fazer uma foto aí. Isso. Boa, Amanda. Boa, Bruno. Pega pra frente, Andresa. Dani, ficou lindo. Aí, foi. Aí, valeu. Que legal, gente. Que maravilhoso. Gabriela. Oi. Eu quero falar. Esse verde aqui, ó. Fiz outro verde. Meio diferente do outro. Ah, que diferente. Nossa, ficou muito diferente, Mônica. Ficou mais brilhoso, né? Ficou bonito. Conta pra gente. Amarelo e vermelho. Você pegou azul, amarelo e vermelho? Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Esse verde aí. Que legal, Mônica. Muito bom. Azul, amarelo e vermelho. Vermelho e verde. Aí, virou verde. Tá lindo. Muito bom, Môniquinha. É uma experimentação mesmo das cores, né? E aí, Carolzinha? Que tanto, Carol? Conta pra gente como que foi fazer, Carol, esse tanto, essa experiência das cores aí. Liga seu som, amor. Eu coloquei várias cores. O verde era cinza. O outro é marrom. Azul e vermelho. Amarelo e laranja verde. E roxo. E da minha mãe... A Neide arrasando, mostra o da Neide. A meia arrasou. Azul. A cinza. A vermelha e cinza. Embaixo. Cinde com amarelo. Não com o meu, não. E verde e com laranja. E roxo e o verde. Lindo, Neide. Arrasou. Tô lindo, Neide. Arrasou. Fala, Silvana. Batistas da família. Esse aqui, ó. Misturei esses dois aqui e saiu lilás aqui. Ai, que lindo. Ai, que legal. Boa, Silvia. O outro saiu verde escuro. Qual que saiu verde escuro que você misturou? Esse aqui. Eu misturei preto com marrom, marrom com preto. Aí uma outra cor. Daqui saiu um verde. Isso aí, ó. Tá vendo? Vai misturando que vai chegando nas cores aí, ó. O que é que tem aquela caixa de lápis de cor cheia de cor, gente? É. Porque a pessoa ficou, ó. Mistura um pouquinho de um, mistura um pouquinho de outro. Opa, surgiu um verde azulado. Um azul esverdeado. Um alaranjado. É assim. As cores vão se misturando. E o Pedrão? Deixa eu ir aí, Pedrão. Como é que foi? Olha o do João, gente. O João fez uma obra de arte. Um quadro, né? Dá pra pendurar na parede, João. Ah. Ficou lindo. Pegou um pouco de um, um pouco do outro. Ficou lindo, João. Manda depois lá pra gente, tá? Uma foto. Como é que foi, Pedrão? Fazer. Liga seu microfone. Cadê o Pedrão que eu não tô enxergando? Pera só um minutinho, Silvana, pra os outros poderem falar também. Fala, Pedro. O que é lelelo? Amarelo. O que é lelelo? Esse é vermelho. O que é lelelo? Aham. O que é lelelo? O que é lelelo? Aham. Que cor é essa? Roxo. Outro. Isso. Que bonito que ficou esse verde aí, hein, Pedrão? Ficou muito bonito esse roxo. Esse verde. Tem verde de dois tons diferentes, ó. Que lindo. Que bonito. Nossa, ficou lindo, Pedro. É verde Pedro. Verde Pedro. Verde Pedro. Verde Pedro. E se pensar que saiu tudo dessas três cores aqui, esse monte de cor linda, gente. Pois é. Ficou maravilhoso. Sabe o que eu queria ver, gente, do Caião? Olha só que lindeza. E aí, alguém mais quer mostrar, quer falar pra gente dessas misturas? Cadê o Caião? Caião. Alguém quer falar? Você pode falar, Andresa. Quem quiser, fica com a mão assim, levantada, que a gente chama. Fala, Andresa. E a Mari também. Tem três cores, levantada. Quantas cores surgiram aí, Andresa? Muito bom, Andresa. Depois, manda a foto da sua experiência pra gente, viu? Deixa eu ver quem mais quer falar. Aqui, a Mari? O Carlão também. Cadê a Mari? Liga o microfone. O cara está de microfone aberto também. E a Mari... Fala, Mari. Cadê a Mari? Eu fiz vermelho, azul, marrom. Mostra pra gente, amor. Coloca bem na coisa pra gente ver. Um pouquinho mais. Isso, Mari. Boa, Mari. Olha lá, laranja. Tô vendo laranja. Muito bem, Mari. Arrasou, Mari. Tô gostando de ver, Mari. Tô gostando de ver, hein? Aí, muito bem. Quem que tá com a mão levantada? O Carlão tá com a mão levantada. Quem? Carlão. Bora, Carlão. Pode falar, Carlão. Azul. Azul. Nossa. Nossa. Calma aí, Gabi. Ele vai falar mais alto, tá? Tá bom. Fala mais alto. Fala mais alto pra ela escutar, Carlos. Fala. Fala. Amarelo. Azul. O e-mail. Deu cinza. Misturou tudo isso, deu cinza? Não, não. Arrasou, Carlos. Ah lá. Você fez várias misturas, né, Carlos? Que eu vi depois. Você tá com vários papéis com bolinha, né? Gabi. Muito bem. Depois junta tudo, Carlos. Coloca um papelzinho do lado do outro. Tira uma foto pra você mandar pra gente. Gabi. Tem vários papéis, tá bom? Gabi, Andréia. O Gabi. Um minutinho, Silvana. Vai lá, Andréia. O Gabi, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pode perguntar. Fala de novo, Andréia. Sabe o que a gente poderia fazer depois lá no Peppa? pôr todos esses desenhos e fazer um mural. Ah, podia fazer uma exposição, né, Andréia? É. A exposição é uma boa. Ah, boa ideia. Então, guarda. Não joga fora o que vocês estão produzindo. Quem sabe no fim do nosso projeto, a gente não faz uma exposição, alguma coisa parecida, hein? Então, não joga fora não, hein, gente? Por isso que a gente tira foto, por isso que a gente, pra gente registrar os trabalhos que vocês fazem, né? As obras que vocês fazem. Por isso que a gente tira foto, pra gente registrar também, né? Justamente pensando lá na frente, ó. Fala, João. Boa ideia, Andréia. Então, Gabi. Gabi. Então, sábado do galo é meu aniversário. Quer dizer, parabéns pra mim. Sábado. Segunda-feira! Segunda-feira! No finalzinho da oficina, a gente canta parabéns pra você, ok? Ok. Então, vamos lá. Ô, Gi, cadê a Gi? Que a Gi tá falando que a Gi tá... Fala, Gi. Liga o microfone, amor. Eu fiz verde com branco. Virou verde claro. Verde claro. Muito bem. Quando a gente coloca o branco, vai ficando mais claro a cor, né? Bom. Isso aí, Gi. Isso aí. Arrasou. Pessoal, ó. Fala, Silvana. Fala. Aqui. Fala, Camila. Olha, olha aqui meu, Cristina. Vê xixi já. Vê xixi já. Vê xixi já. Vê xixi já aqui. Eu motorou. Ficou bom, né? Ficou bom, Camila. Você fez várias cores aí, hein? Ficou muito bom. Bagata! Arrasou. Pessoal, pessoal, é o seguinte, ó. Não esqueçam de mandar a foto pra gente lá no Padlet. Na segunda a gente conversa mais um pouquinho no nosso encontro marcado também, nosso papo direto. Sim. E aí, a nossa oficina hoje está terminando. Gostaria muito de agradecer vocês por estarem aqui, pela presença e pela participação. Vocês, como sempre, são demais. Muito, muito, muito obrigada. Então, bora cantar um parabéns pro seu João? Bora! Bora ligar o microfone aí, meu povo. Vamos cantar um parabéns pro João? Vamos cantar um parabéns pro João? Vamos cantar um parabéns pro João? Gente, então bora lá, então, hein? Vamos lá cantar um parabéns pro seu João. Todo mundo, liga o microfone. Todo mundo, liga o microfone. Vamos cantar um parabéns pro seu João. Tudo de bom, João. Tudo de bom, João. Tudo de bom, João. beijos 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 agora bora ligar o microfone pra gente tá legal hein pessoal pra abrir pra abrir pra abrir pra abrir pra abrir brunau beijos parcaré beijos altru Altru beijos 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 Beijo, Igor! Tchau! Tchau! Tchau, Bruna! Tchau, Tati. Tchau, Patrícia. tchau, Daniela tchau, Adriana tchau, tchau tchau tchau, Magno tchau, Marcos tchau, Marcos tchau tchau, até segunda tchau, Monequinha tchau, Marcos do seu jeito do seu jeito, Carlão não tem problema nenhum peraí que eu não ouvi, fala de novo pra gente pegar foto não entendi, Monequinha peraí o Daniel o Daniel tá no Pepa vai semana que vem que tá aqui